Marcos Rodrigues Muito bem, de volta aqui aos estúdios do Super Manhã, o ponto alto da notícia pela nossa Maceo AM 1020. Conforme o prometido recebo aqui nos estúdios da nossa Maceo AM 1020, o Roberto Moisés, ele que é presidente da Alagoas Previdência, exatamente que cuida aí da parte previdenciária de todos os servidores públicos do estado de Alagoas. Estamos falando de um universo aí de 70 mil pessoas, né? Entre aposentados, entre pensionistas e também, claro, os servidores da ativa. São muitas pessoas e, obviamente, o Moisés tem um desafio enorme. Administrar um déficit anual, um déficit acumulado, que hoje já está em 51 bilhões e esse aporte financeiro que o governo do estado vem fazendo também para a Alagoas Previdência, exatamente para honrar todos os compromissos. Você deve estar acompanhando uma polêmica grande envolvendo o Rio de Janeiro, onde no Rio de Janeiro tem ocorrido vários problemas envolvendo a questão previdenciária. O Moisés, até como carioca, e ter participado aí do início dessas discussões ainda na década de 90 no Rio, conhece bem essa realidade. E a missão dele é fazer com que Alagoas, nesse momento, não entre aí nessa ciranda tão complexa que está deixando os cariocas com vários problemas e o governo do estado, mais ainda, sem conseguir pagar salários, tá certo? Lá naquele estado. Agora são 10 horas e 39 minutos. Tem o Fábio Atual, ele está aí nas ruas da cidade com a participação aqui dentro da nossa programação. É com você, Fábio. Fábio Atual! Obrigado, Marcos Rodrigues. Agora estamos aqui em frente à Praça da Catedral, na Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos, certo? Onde eu vou conversar agora com a Mira Dantas, ela que é coordenadora da Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos, para falar sobre o Papo de Mestre. Vai haver o quinto encontro do Papo de Mestre na próxima quinta-feira, nesta quinta-feira agora, e ela vai falar um pouco sobre esse evento. Mira, quem participa do Papo de Mestre, o que é discutido? Vocês têm um site próprio lá, ligado ao site principal da SECOM, a da Agência Alagoas, não? Não, não, não. O Papo de Mestre é um projeto que propicia a todos os alagoanos um encontro. E vai conhecer o Mestre, o Mestre da Cultura Popular com os Mestres da Cultura Herodita, né? Numa mesma mesa colocamos o Mestre da Cultura Popular e o Mestre da Cultura Herodita, ou seja, o Mestre Acadêmico, os dois discutindo nas suas diversas visões sobre uma mesma temática. A temática desse mês, né? Que acontecerá agora, quinta-feira, dia 15, a partir das 14 horas, e será sobre Alagoas, cultura e emancipação. Então, os Mestres estarão batendo um papo prazeroso sobre a nossa emancipação política do nosso Estado e as influências que a cultura tem dado para esse momento em que hoje vivemos, para esse momento em que passamos. Enfim, vamos ter como Mestres, Benedito Ramos, editor, escritor e presidente da Associação Comercial de Alagoas. Vamos ter também uma pesquisadora e professora, Fátima Brasileiro, como uma das Mestres também da mesa, a estar norteando essa discussão. E todas as pessoas que estiverem ouvindo, que desejarem participar, né? É só vir, quinta-feira agora, né? Hoje é terça, depois de amanhã, a partir das duas escrituras, aqui na Biblioteca Pública e Estadual Brasileira, O assunto, que fica no entorno da praça da Catedral, é só chegar. E ainda, para quem está precisando, ou que seja algum acadêmico, ou que está aí graduando algum curso, que precisam de horas flexíveis, é um papo de mestre, oferta, certificado para aqueles que virão participar. Eu tenho uma cidade no Brasil que tem um candidato que eu prefiro, um voto que eu prefiro. Todos os meses temos um encontro de mestres aqui na Biblioteca, né? Com o objetivo de estar difundindo o conhecimento, né? Nove vereadores, só tem nove candidatos. Também a sabedoria. Ah, né? Na memória deles ainda existe, né? Para que nós, como nova geração ou futuras gerações, não deixem que essa memória, que esse conhecimento se perca, né? Num determinado tempo e espaço. Como é que tem sido a participação, então, do público, nesse meio tempo que vocês estão desenvolvendo o projeto? Olha, na verdade, quando se trata de leitura, de conhecimento, né? De sentar e ouvir, é um público, ele é bem seleno, né? Temos um público bem razoável. Nosso auditório cabe, mais ou menos, 60 pessoas em casa, então, já chegou a usar as 30 pessoas, né? E um dos eventos, assim, são pessoas que realmente querem participar, estão procurando entender o assunto, ou debater sobre o assunto. É bem interessante, bem gostoso, porque quando se descia, não dá nem vontade de acabar, né? Porque os mestres primeiro fazem uma explanação sobre o assunto, e depois, o público fica à vontade, para perguntar, para virar dúvida, para até contribuir com o cabo, né? Dá um sinal para ele aí. da temática determinada. Bacana, é sempre bom o ato de questionar e de participar desse tipo de evento. É só fazer um chamamento mais uma vez, quinta-feira, né? Isso, qual o horário? Quinta-feira, não esqueçam, quinta-feira, depois de amanhã, né? Dia 15, antes do feriado, justamente, da emancipação política do nosso estado. Quinta-feira, aqui na Biblioteca Pública, estadual, Graciliano Ramos, que fica aqui, próximo à Praça da Nadejada. É um prédio grande, com janelões alunos, não tem como se perder. Fica no centro de Maceió, às duas horas da tarde. É só chegar, tá? E participar do papo de médio, que estamos à sua espera. Muito obrigado. Conversei, então, com a Mira Dantas, coordenadora da Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos, aqui, direto da Biblioteca. E vou ficando por aqui, Marcos Rodrigues. A qualquer momento, posso voltar com outras informações, gente. Da programação do Super Manhã, Fábio Atual, para a Rádio Maceió AM 1020. Valeu! Maceió AM 1020. Informação e prestação de serviço no seu dia a dia. Marcos Rodrigues. Muito obrigado. Ó, o Fábio, trazendo detalhes direto às horas da cidade. Sua estreia hoje, aqui, tá? Na nossa equipe, aí do Super Manhã. Você deve estar se perguntando, cadê o Marcelo? O Marcelo está em outros voos, tá? Está na Coimã Rádio Gazeta. Já estreou também ontem, segunda-feira. E hoje, o Fábio fazendo a sua estreia, aqui na nossa equipe de reportagem, tá? Olha, o nosso assunto agora é previdência, previdência pública dos servidores aqui do estado de Alagoas. Para falar sobre isso, nós trouxemos aqui o presidente da Alagoas Previdência, o Roberto Moisés, que tem o desafio, exatamente, de trilhar o futuro da Alagoas Previdência, aqui para os servidores de Alagoas. Ele é destaque, como eu já coloquei há pouco, em uma entrevista, né? De Página Verde, da Gazeta de Alagoas, onde nós tivemos a oportunidade de conhecer parte do trabalho dele. E como o assunto interessa a todos, a gente o convenceu que era importante também trazer para o rádio esse debate a respeito da questão previdenciária aqui do estado de Alagoas. Você, por exemplo, sabia que todas as vezes que o governo do estado está numa negociação a respeito de aumento de salário, quando se refere aos servidores antigos da estrutura estadual, esse aumento também se reflete na questão previdenciária? E que as vezes tem sempre um contraponto do governo, o impacto, né? A lei de responsabilidade fiscal, pois é, isso tudo está atrelado uma coisa à outra, né? Porque há ainda esse sistema para os servidores antigos em que há essa paridade. O aumento dado ao da ativa atinge também o servidor inativo. E aí, resultado? O servidor da ativa quer sempre mais. Só que nessa matemática que não fecha, as contas ficam exatamente para ser pagas pelo governo do estado. Para que a gente possa tornar essa entrevista de forma didática, para que você vá aprendendo, né? E conhecendo, identificando o que é Alagoas Previdência, essa é a minha primeira indagação exatamente para o Roberto, desde já, já agradecendo a sua presença aqui no Super Manhã. Roberto, para que o nosso ouvinte entenda, o que é esse universo de trabalho da Alagoas Previdência? Muito bom dia. Bom dia, Marcos Rodrigues. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria até de agradecer a sua oportunidade de estar falando um pouquinho sobre Previdência, um tema tão importante hoje em dia. Se fala muito em reforma, se fala em problema da Previdência, mas a gente está aqui mesmo para esclarecer e mostrar um pouquinho da Previdência para todos os servidores e para a sociedade em geral. A Alagoas Previdência, até falo em Alagoas, né? Já até me criticaram um pouco falando ou Alagoas, mas é Alagoas, porque ela hoje é uma autarquia pública e ela cuida de tudo o que é relativo à Previdência dos servidores públicos efetivos do Estado de Alagoas. Então, a Alagoas Previdência tem um papel muito importante porque ela cuida dos benefícios e do futuro dos servidores do Estado. E quando a gente fala em Alagoas Previdência, a gente está falando, e aí eu vou tentar ser bem didático, de um regime previdenciário existente no país, que é o regime próprio de Previdência Social dos servidores públicos, como se fosse um regime exclusivo dos servidores públicos. Mas nós também temos um regime, que é o regime geral de Previdência Social, que aí engloba toda a sociedade em geral, todos os trabalhadores em geral, e que, em suma, todos os trabalhadores têm que ser filiados, têm que contribuir obrigatoriamente para a sua Previdência, e os servidores do Estado de Alagoas têm um regime próprio, dois deles, próprio, patrimônio deles, e a Alagoas Previdência é quem faz, que cuida disso, que administra todo esse regime previdenciário desses seus servidores. Isso é que é o mais importante, né, porque você que está me acompanhando, me ouvindo, essa parte previdenciária, ela é sempre lembrada pelos servidores, é claro, mas há uma parcela grande de quem está no dia a dia do trabalho, que esquece o que será o depois, e o depois é exatamente essa etapa previdenciária. Por várias vezes, quando nós conversamos com o Roberto, ele falava o futuro é hoje, porque é a ação de hoje que vai determinar exatamente a existência de recursos para garantir futuramente o pagamento de quem é aposentado. Você sabia, por exemplo, que os aposentados de hoje, quem paga, quem trabalha e paga exatamente essa aposentadoria são os servidores da ativa? Isso é um detalhe importante, com parte da sua arrecadação. Agora, uma coisa que ganhou muito notoriedade, e ontem o Roberto nos explicava, é como passou a ser o sistema hoje do Alagoas Previdência, em relação aos servidores antigos e aqueles que entraram na estrutura do Estado a partir de 2006. Está certo? Isso mesmo, há uma diferença, a lei foi regulamentada pela Assembleia Legislativa e hoje há uma diferença. Para que o nosso ouvinte entenda como é que funciona hoje essa estrutura do Alagoas Previdência, Roberto. Isso, isso é muito importante. Você falou bem na questão do futuro previdenciário, que é uma questão. Quando a gente fala em previdência, a gente está falando de um seguro que vai garantir uma renda quando a pessoa não pode mais trabalhar. Então, cuidar dessa renda ou cuidar dessa contribuição do servidor é muito importante. É muito importante para que ele tenha realmente um futuro assegurado com tranquilidade, com qualidade de vida. Então, por isso que a Alagoas Previdência, ela existe para exatamente cuidar disso. E a Alagoas Previdência, no final de novembro, ela foi transformada e criou, na verdade, três fundos. Três fundos dentro da Alagoas Previdência. Um, que a gente chama de fundo financeiro, que é o que cuida da parte dos servidores, de uma massa de servidores, de uma quantidade de servidores, que ingressaram no serviço público antes de 2006. Então, essa massa, que a gente chama de massa antiga, de servidores anteriores a 2006, eles fazem parte desse fundo financeiro. E por que isso, Marcos? Porque esse fundo, ele é de um modelo, e eu vou tentar ser mais didático, mostrando que esse fundo é de um modelo de repartição simples. Ou seja, todos que estão ali não precisam acumular recursos para poder pagar os seus benefícios. Ou seja, todo o que estão ali, no que eu vou chamar de solidariedade, contribuem para, naquele mesmo mês, pagar os benefícios de quem já está aposentado. Então, esse pacto de geração, onde os ativos contribuem para pagar os aposentados, se chama-se de repartição simples. E eles estão nesse fundo financeiro. E aí, a gente tem um outro fundo, que a gente chama de fundo previdenciário. Que aí, são servidores novos, que ingressaram depois de 2006. E aí, à medida que eles vão ingressando, eles são novos, eles vão acumulando, vão constituindo uma reserva, se capitalizando, para poder sustentar e ser pago com sua própria reserva, o seu benefício lá na frente. Então, há uma diferença de um servidor antigo e do servidor novo, que entrou agora nesses dois fundos. E os militares também, que estão num fundo também apartado desses fundos. Então, são três fundos. Para que o nosso ouvinte entenda, já complementando essa sua fala didática, significa dizer que o servidor que estava no sistema antigo, ele sempre necessita, caso o próprio sistema apresentasse algum problema, e ele existe, porque há um déficit, o governo, porque é constitucional e é direito do servidor receber, ele sempre está fazendo coberturas financeiras para honrar esses pagamentos. Então, houve a necessidade de se fazer uma cisão, e a partir de agora, e a data de corte é exatamente 2006, esses servidores, que entraram no sistema de previdência, eles estão agora criando um modelo que, ao invés de ter um déficit, ele vai ter um superávit, e com isso, ela não terá problemas, ele não terá problemas para incomprometer, claro, o seu pagamento no futuro. Mas aí, o senhor tem um drama, que é administrar um déficit. Como é que faz para administrar esse déficit, que hoje, de acordo com um cálculo feito pelo atuário, que é um profissional, ontem aprendi isso com o Roberto, que faz toda a projeção de realidade presente, e principalmente perspectiva de futuro, o atuário identificou lá um déficit de R$ 51 bilhões, resultante, claro, de algo crescente, que a cada ano o governo coloca de recursos lá nesse fundo. Como é que resolve essa questão do déficit? Ele tem perspectiva de acabar no futuro? É, bem explicado, e agora vamos entender por que a gente fala em déficit e muita gente fala em rombo, vamos entender por que isso. O que acontece? Com essa massa antiga, e nunca se calculou a parte atuarial, nunca se viu o custo previdenciário dessa massa, o que acontece? As receitas de contribuição que o servidor e que o patrocinador, que é o Estado de Alagoas, fazem para o Alagoas Previdência, ela não é suficiente para arcar com os benefícios de aposentadoria e pensão. Então, você tem ali um déficit, que é o que você tem de arrecadação de receita de contribuições, que aí o servidor contribui com 11%, o Estado bota 22%. Então, 33% arrecadado, ele não é suficiente para pagar os benefícios de aposentadoria e pensão. E por que isso acontece? Até porque hoje, a gente tem até um paradoxo, que a gente dizia, as pessoas estão vivendo mais, a expectativa de vida do servidor também está aumentando, está vivendo mais. Por um lado, isso é muito bom. Viver mais com qualidade de vida é muito bom. Mas, para a Previdência, isso quer dizer que eu estou estendendo cada vez mais o meu pagamento de benefícios. Um outro ponto também que a gente vê claramente acontecendo é a taxa de fecundidade de natalidade ou de ingresso de servidores concursados para fazer uma rotatividade para a gente ter mais contribuição e aumentar a receita de contribuição. O que não vem acontecendo nos últimos anos. Nas últimas décadas, a relação entre servidor ativo com o servidor, com o benefício, ela hoje está em um por um. Então, isso é muito preocupante, não só para o Estado de Alagoas, mas para todo o sistema que tem esse sistema que eu expliquei de repartição simples, que a conta acaba não fechando. Então, o ideal seria ter cinco, seis servidores ativos contribuindo para pagar um benefício. Mas não é isso que acontece. Hoje nós chegamos ao ponto de ter um servidor para bancar vários benefícios. Então, a conta não fecha. Então, se ela não fecha, ela gera um saldo negativo. Ou seja, um déficit. E hoje, a Alagoas Previdência, ela tem um déficit nesse fundo financeiro de cerca de um bilhão por ano. De onde sai esse de um bilhão que o governo lança para honrar os compromissos com aqueles que já trabalharam? E, obviamente, não tem responsabilidade com tudo isso, porque a regra era assim. Quem criou esse pondeiro no passado não imaginou que a vida tivesse tanto um dinamismo tão grande como tem hoje. Mas, e aí, resultado? O sistema foi envelhecendo e, ao mesmo tempo, aumentando o número de pessoas. Esse um bilhão que o governo aporta para cobrir gastos da Alagoas Previdência para esse universo de servidores vem de onde? Isso. Isso é bom a gente entender também. Porque, além dos 22% que eu falei, da parte do Estado, ele ainda aporta uma contribuição que a gente chama extraordinária, suplementar, suplementando para cobrir a insuficiência que eu falei. E isso ele tira de algum lugar. Ele tem que pegar do orçamento dele, talvez da área de saúde, talvez da área de segurança, talvez da área de onde ele tiver orçamento, ele tem que tirar porque ele não pode deixar os aposentados e os benefícios. Até porque, como você bem falou, a Constituição e a lei, a legislação presidenciária garante que o Estado ele é obrigatoriamente responsável pelo pagamento da insuficiência financeira. Ele tem que cobrir essa insuficiência financeira. Então, ele tira de algum lugar. E ele vai tirar da saúde, ele vai tirar da educação, ele vai tirar de algum lugar da segurança, de algum lugar tão importante. E aí eu falo, porque quando a gente fala em Alagoas Previdência, a gente também está falando da sociedade em geral, porque, na verdade, são impostos, contribuição de toda a sociedade que banca esse déficit financeiro que o Estado tem que cobrir. Pois é, você já imaginou, quando ele paga um ano, ele já sabe que no ano que vem ele vai ter mais um débito. Então, quer dizer, é algo realmente comprometedor da receita do próprio Estado, que é o que o Estado arrecada a partir dessas fontes, que ele está destacando aqui a questão dos impostos, e é uma matemática realmente bastante complexa. Então, isso não irá acontecer exatamente com os servidores que, a partir da lei aprovada na Assembleia e da data de corte, de 2006 para frente, eles terão agora a perspectiva superavitária para a sua vida, né, funcional e, consequentemente, o seu futuro. Um detalhe importante que a gente também aprendeu ontem e eu colocava e é importante você aprender também é a respeito da Previdência Complementar. Você sabia que hoje você pode fazer junto à própria Alagoas Previdência a construção de uma Previdência Complementar? E eu falava para o Roberto ontem que eu achava que Previdência Complementar só existia no mercado financeiro por meio de instituições bancárias e não é bem assim. A lei hoje lhe garante também a administração e a opção, claro, do servidor. E uma Previdência Complementar, Roberto? É, a Constituição, né, e aí vem desde 1998, lá em, pela emenda constitucional que a gente chama de número 20, ela garantiu também que os estados e os municípios pudessem fazer a sua entidade de Previdência Complementar, seu fundo de pensão desde que ele colocasse o teto igual ao do trabalhador geral, como eu falei. Então, o trabalhador em geral que tem um teto lá do INSS que hoje está em torno de 5.189 reais, se o estado estabelecer esse teto, ele pode também criar sua entidade que a gente chama de Previdência Complementar, Criar seu fundo de pensão para gerir ou complementar os valores de quem ganha acima dos 5.189 reais. Então, essa possibilidade, ela hoje, ela já existe, a União, ela já criou a presidência complementar para os seus servidores do Federal, ele já tem isso desde 2013, se eu não me engano, tem a Funpresp, o São Paulo também tem a SPREV COM, que é uma entidade fechada também que cuida também da Previdência Complementar, Rio de Janeiro também tem o RJPREV, Minas Gerais, Espírito Santos e alguns estados hoje, como Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, já estão com a sua Previdência Complementar em pleno funcionamento. Isso é um modelo novo para o servidor público, onde ele, o servidor novo, que fizer a opção, ele pode fazer a sua Previdência complementar para garantir a sua renda hoje, e é lógico que se ele se aposentar, ele ganha 10 mil reais e o teto é 5 mil, então é lógico que ele precisa complementar, ele precisa pensar no futuro. Aliás, todos nós precisamos hoje, agora, a previdência pode ser tomada agora, agora, sempre pensando no nosso futuro, eu até digo, eu tenho uma filha de 11 anos e já fiz a minha Previdência complementar para ela, então eu já penso no futuro dela, então é lógico que eu procurei uma boa instituição, uma boa, eu vi as taxas de administração, tudo que possa me dar uma garantia de que ela no futuro possa garantir não só a aposentadoria dela, mas também a faculdade dela, a universidade, os estudos dela, e a gente tem que estar sempre pensando e começando a mudar a nossa cultura, de pensar só no hoje, levar vantagem hoje e os nossos filhos, nossos netos, que eles lá, eles procurem a sua vida. É por isso que eu digo, hoje a gente já está com esse déficit porque não se pensaram lá atrás. Não se pensou lá atrás e foi passando e o tempo passando e as informações mais importantes não eram divulgadas. Hoje, a gente está aqui falando sobre Previdência com o Roberto Moisés que é presidente da Alagoas Previdência e você que está me ouvindo pode acompanhar algumas ações também da Alagoas Previdência pelo próprio site deles, a própria lei de transparência, a lei de responsabilidade fiscal, elas são instrumentos que garantem e obrigam também a Alagoas Previdência a sempre estar com números e dados abertos para que todos possam acompanhar. O endereço eletrônico é o www.alagoasprevidência.al.gov.br alagoasprevidência.al.gov.br Há inclusive algumas formas de interatividade por meio da ouvidoria que é aqui um ícone também para que você venha acessar a Alagoas em dados e informações que é o resumo de tudo que acontece também na Alagoas Previdência e o melhor há um simulador para que você servidor possa fazer projeções a respeito da sua realidade hoje funcional e principalmente a perspectiva de valores a receber também com aposentadoria. Para fechar essa questão envolvendo a Previdência complementar hoje por que há uma segurança diferenciada para o servidor em fazer essa Previdência complementar pela Alagoas Previdência em relação ao que o mercado oferece? Pois é isso. Deixa eu só explicar. Hoje não existe ainda no Estado de Alagoas a Previdência complementar. Ela está assegurada o projeto de lei está na Assembleia ela vai ser aprovada nós vamos ter duas entidades diferenciadas uma que vai ser o Alagoas Previdência que vai cuidar até o teto vai pagar até o teto 5.189 e a Previdência uma outra entidade Previdência complementar que vai ser criada vai ser instituída e aí ela vai criar para quem optar porque a Previdência complementar é diferente da Previdência normal comum clúbica que é obrigatória a Previdência complementar é facultativa então a pessoa vai poder optar fazer a sua opção e contribuir para a Previdência complementar para que ele tenha uma renda compatível com o que ele hoje está trabalhando então ainda vai ser constituída ela hoje é assegurada a Alagoas Previdência está administrando os seus recursos e mais lá na frente a gente vai ter a Previdência complementar para cuidar daqueles nove servidores que vão ganhar até o teto e aí passar até a sua Previdência complementar como uma forma de ter mais um recurso alertando que é lógico que a opção ela é o direito dela fazer a opção ela pode não querer mas de cara a gente sabe que se ela não fizer a opção ela vai perder os 100% um por um que o Estado também aporta então a Previdência complementar se você for fazendo uma Previdência fechada você vai contribuir sozinho mas na Previdência complementar do servidor a contribuição também vem a parte do governo que é um por um então se você contribui por exemplo na Previdência complementar com 100 reais o Estado vai botar mais 100 reais então você já ganha 100% 200 reais acumulando para o seu futuro então já é uma vantagem então deixar de participar da Previdência complementar não tem lógica então é bom a gente pensar bastante e aderir até porque o mercado vai fazer esse assédio para o servidor e para o contribuinte de um modo geral sobre a Previdência complementar entendendo que o próprio governo está carregando no modelo nacional um peso muito grande para também honrar a Previdência aí no modelo do INSS tá são 11 horas e 9 minutos 11 e 9 você está acompanhando aqui o Super Manhã estou recebendo nesta terça-feira o Roberto Moisés presidente da Alagoas Previdência apresentando alguns dados essa conversa que nós estamos tendo hoje ela não se esgota aqui até porque esse assunto envolvendo Previdência a gente tem que amadurecer cada vez mais até para que você que é novo servidor compreenda o que será o seu futuro e para você que já é servidor que já está aí pensando na sua aposentadoria também claro compreenda em que sistema você está entrando tá um detalhe importante eu acho que isso tem que ser colocado é que o Brasil está discutindo a possibilidade de uma reforma na Previdência no seu modelo nacional e obviamente isso por tabela vai ter as interferências em todo o país o Roberto tem uma opinião muito clara em relação a isso entendendo que a reforma é necessária mas precisa ser discutida e apresentada de modo a não provocar correria por que essa correria seria tão prejudicial para o nosso sistema por exemplo hein Roberto todo servidor ou qualquer trabalhador em geral como fala em reforma da Previdência já fica apavorado por que que vem aí então numa primeira reforma lá em 1998 eles fizeram e anunciaram que ia ter a idade que não existia idade antigamente era só o tempo de serviço então você como servidor você tinha 30 anos de serviço poderia se aposentar não tinha idade então quando falaram em fazer acumuladamente a idade com o tempo de serviço isso gerou uma corrida que a gente chama para a aposentadoria e isso preocupa por que porque quando se fala em reforma e ela não é bem estudada tanto com os servidores com os governos com o estado com o município com a união o que acontece isso pode realmente refletir mal para o bolso da Previdência ou seja o impacto disso não pode ser muito bom e aí eu digo isso por que por exemplo no caso do estado de Alagoas onde o atuário chegou para mim e disse olha Roberto em 2016 eu já tenho aí 7 mil servidores que já implementaram as condições e podem se aposentar e aí quando se fala nisso aí a pessoa fica o servidor ele fica pensando poxa vão aumentar a idade eu já tenho a idade hoje então eu vou correr e vou me aposentar logo porque sei lá o que vai acontecer se eu tenho direito adquirido se eu tenho expectativa de direito se vou perder vou ter que pagar mais tempo ainda eu não sei então o que acontece como eu tenho 7 mil eu tenho a possibilidade aí de que se 50% desses servidores por causa da reforma que vem aí resolver se aposentar em 2016 eu tenho 3 mil isso quer dizer que eu vou ter um aumento com certeza um impacto na minha folha principalmente naquele fundo financeiro podendo inclusive para você que está ouvindo aumentar a gente falava de 1 bilhão por ano o por ano que o Estado está colocando para cobrir exatamente as despesas com essas pensões e aposentadorias e aí de repente já tem que aumentar 1 bilhão e 200 1 bilhão e 100 milhões para honrar esses compromissos exatamente quer dizer a sociedade toda vai acabar pagando mais tirando dinheiro como eu falei de algum lugar para cobrir mais o déficit de alguma área social para cobrir essa realidade veja como é dramático é um lençol que se você quiser cobrir de vez a cabeça deixa os pés expostos e se quiser proteger os pés é a cabeça que fica de fora é um lençol curto para muita responsabilidade então é por isso que esse debate envolvendo a questão previdenciária na visão do Roberto tem que começar cedo e ter um critério didático ser tratado como educação previdenciária também porque essa matéria para você ela é estratégica a ponto de você defendê-la inclusive como sendo um currículo transversal nas próprias escolas Roberto isso é muito importante a cultura previdenciária ela tem que estar desde a gente fala sempre em educação a educação se não tiver educação o país não vai para frente tem que ter educação e a gente fala em previdência e a gente não vê isso no currículo escolar não vê no ensino fundamental falar o que é previdência por que é obrigatório quanto tem que contribuir o que que leva para a aposentadoria isso não é falado então essa cultura previdenciária de você já incutir nas crianças no adolescente na faculdade de que o importante também é pensar é planejar é ter um futuro seguro isso é fundamental para uma nação que quer se desenvolver então é fundamental um programa de educação previdenciária e também financeira também que a gente vê hoje também as pessoas se endividando se endividando exatamente isso muito endividamento eu vi os contra-cheques dos servidores da Alagoa de Previdência dos aposentados dos benefícios linhas de consignação enormes e a gente tem que ter uma educação também financeira e saber o que está levando realmente a gente a gastar tanto com o empréstimo sem pensar no nosso futuro isso é fundamental numa linha de melhores práticas de gestão levar o programa de educação previdenciária para todos não só para os servidores mas como você falou para as escolas públicas entendeu para as escolas que seja incutido lá desde criança o que é Previdência isso é que é o mais importante são 11 horas e 15 minutos o Roberto Moisés fica comigo daqui a pouco a gente está fechando esse tema ele vai trazer aqui as conclusões para que você que está nos acompanhando possa ficar bem informado porque agora eu vou a Brasília ao Ministério do Desenvolvimento Social porque a Nina Moss tem um recado importante para você amigo e amiga ouvinte que é dependente também do Bolsa Família é com você Nina bom dia bom dia bom dia Marcos Rodrigues quem é beneficiário do Bolsa Família deve manter o cadastro no dia o cadastro precisa ser atualizado toda vez que acontece uma mudança no dia a dia da família caso contrário o benefício pode ser sustento quer um exemplo a mudança de escola dos filhos ela precisa ser anotada no cadastro essa atualização é feita no centro é o que é a falação é o Crafo só que o governo pode ser um comentário a gente apresenta nos alunos também é preciso procurar o Crafo para atualizar no banco do endereço a chegada de membro novo na família ou a saída de alguém é ainda no sentido de atualização cadastral a pontista de trabalho com carteira assinada por qualquer pessoa da família e lembre-se na dúvida procure o Crafo da sua cidade de Brasília a Nina Moss obrigado a você Nina trazendo detalhe dentro da nossa programação olha o presidente da Alagoas Previdência o Roberto Moisés está organizando um evento onde quer apresentar para os servidores públicos da rede estadual como funciona esse sistema da Alagoas Previdência e principalmente para que os números fiquem cada vez mais claros para todos de um modo geral para a sociedade de um modo geral mas principalmente para o servidor que é parte integrante da Alagoas Previdência e esse evento já tem data marcada para acontecer por que essa iniciativa Roberto por que essa necessidade de conversar diretamente com o servidor existe um desconhecimento muito grande por parte dos servidores da sua Previdência eles tem que primeiro entender que aquilo é um patrimônio deles e eles tem que participar e tem que conhecer conhecendo melhor eles vão entender o que que está acontecendo qual é o futuro previdenciário deles como é que eles podem participar das suas opiniões se ele não conhece se a gente perguntar hoje a um servidor ele não sabe qual é o déficit ele não sabe que tem tantos fundos ele tem servidor até que não sabe que contribui para a Alagoas Previdência tem sim tem servidor que não sabe o que que é isso que é a contribuição então ele não hoje a cultura é essa eu vou me aposentar e pronto é responsabilidade do Estado se vire só que a Previdência ela é diferenciada de toda a Seguridade Social porque a Seguridade Social ela engloba assistência social que é dever do Estado assistência à saúde e a Previdência ela tem um marco que é contribuição então tem que se viver da contribuição então se não tiver a contribuição não for suficiente fica difícil alguém vai ter que cobrir isso então é é importantíssimo eles conhecerem ver o que está acontecendo e também para que no futuro eles fiscalizem também vejam olha só o que que está acontecendo o que que está não estão repassando as contribuições estão indo para outro lugar isso é importantíssimo saber da sua Previdência é o patrimônio deles quando é que acontece esse evento e quem pode participar como é que faz para participar isso é dia 20 agora na próxima semana a gente vai fazer no centro de convenções todos os servidores ativos aposentados e os pensionistas também estão todos convidados a participar era bom se inscrever pelo site do Alagoas Previdência que é o www.alagoasprevidência.al.gov.br que fazia sua inscrição porque a gente tem limite de vagas também se não lota e a gente não pode dar o melhor para aquilo não tem alcance não tem alcance quem vai apresentar os dados é você mesmo Roberto ou vai ser o atuário não sou eu o atuário os âmbitos dele são muito cruéis é melhor você falar eu vou falar se tiver alguma dúvida de estatística de algo matemático ele vai estar lá também para dar uma ajuda mas quem vai fazer a apresentação sou eu mesmo a gente vai ser vai ser muito bom é uma palestra muito boa a gente também vai abrir no final para debate e a gente está ali no início de um programa de educação previdenciária que a gente vai levar também esse programa essa educação previdenciária levando o que é a previdência como ela funciona a Lagoas Previdência a todos os servidores por setores a todas as secretarias a todas as autarquias e depois levar também para as escolas públicas isso a gente vai levar